Bom dia, gente! Bom dia da Vila Casa Cheia, que já acorda de data, né? Que são quase oito horas da manhã, sete e meia Pega o Sano aqui pra perguntar o seguinte Você dorme muito no frio? Eu digo, você é ruim pra levantar quando tá frio? Eu sou! Eu sou uma porcaria pra levantar quando tá frio, você não tá entendendo O despertador desperta, eu vou lá, desligo Do nada passou mais uma hora Eu digo, mas caramba, será o Benedito? Por que que acontece isso, gente? Você sabe me dizer? Algo que acontece com vocês aí também? É porque não pode ser só comigo, gente Hoje mesmo, despertou cinco horas, cinco horas em ponto Aí eu falei, como é que você vai lá no celular Só simplesmente subir o despertador, né? E aí você apaga de novo Com um minuto depois você não tá mais vivo Gente, pelo amor de Deus Nada, é muito chato, você viu? Porque nesse frio, parece que o corpo pede mais pra ficar na cama, entendeu? Acho que só pode É assim Ai, galera, olha que vocês têm uma quarta-feira abençoada, tá? E me diga aí nos comentários se você dorme também muito no frio Se você tem problema pra levantar quando tá fazendo aquele frio que tá aqui no Rio de Janeiro Tá um tempo gostoso, entendeu? Hoje, por exemplo, não sei se você percebe Mas o sol já tá ali atrás já, tá bacana Valeu, gente Tá vindo a casa cheia, ó Curte o vídeo aí, se inscreve, tá? Dá aquela força TikTok também YouTube, Twitter, Instagram Tudo é da Vila Casa Cheia, tá bom? Um grande abraço, bom dia, hein?